Hoje eu vou te falar sobre uma criptomoeda extremamente promissora, principalmente se você tiver visão de médio a longo prazo. Essa cripto representa a tecnologia de uma blockchain que inclusive já existe até um certo tempo. Eu vou te falar hoje sobre a Tezos, que inclusive há alguns anos atrás figurou já dentro do top 20, e durante um certo tempo ela figurava entre as principais blockchains do mercado, concorrendo diretamente com a Ethereum e o Bitcoin. Entretanto, depois de um tempo ela passou a perder seu valor de mercado, mas agora ela está voltando com muita força, principalmente depois de algumas atualizações que foram fundamentais para que ela pudesse se reestruturar, oferecer um serviço de blockchain muito mais completo e voltar realmente a crescer dentro do mercado. A Tezos que tem o token XTZ tem algumas particularidades muito interessantes e inclusive recentemente fechou uma parceria com a gigante Ubisoft. Eu gravei um vídeo explicando sobre essa parceria da Ubisoft, que agora está mergulhando dentro do universo dos games NFTs. Mas antes de te passar todos os detalhes, é claro, eu vou pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E também deixe um comentário, qual criptomoeda você quer que a gente avalie aqui? Na minha visão, realmente a Tezos é uma criptomoeda promissora e eu acredito que ela deve subir aí dentro do ranking de mercado no ano de 2022. Porque imagina só, uma gigante do universo dos games como a Ubisoft, por exemplo, fecharia uma parceria com qualquer blockchain? A gente sabe que o mercado dos games NFTs ainda não explodiu de verdade. Bom, não se a gente comparar com o modelo, digamos que tradicional dos games, modelo dos jogos fora da blockchain. E aí você imagina uma gigante desse mercado, digamos que tradicional, entrando para o universo dos NFTs fechando uma parceria, por exemplo, com a Tezos. É óbvio que uma empresa do tamanho da Ubisoft não colocaria sua tecnologia em qualquer blockchain. Até porque quando a gente trata de jogos de muita definição, a gente realmente precisa de muita velocidade no processamento de todas as informações, escalabilidade para o gerenciamento desses dados e compartilhamento com toda a rede, e o principal, segurança, até porque muitos arquivos NFTs vão ficar circulando dentro dessa rede. Na minha visão, só isso já credenciaria Tezos como uma das blockchains mais promissoras. Só que eu quero te dar ainda mais informações. Vamos aqui para o CoinMarketCap, e nesse exato momento, o capital de mercado da Tezos está chegando próximo dos 4 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares e 900 milhões, com um volume negociado nas últimas 24 horas de 333 milhões. A cripto está tendo uma queda singular. Esse aqui é o gráfico de todo o período dela. Colocar aqui nos últimos 3 meses, e a gente vê um período de alta, que inclusive essa aqui foi uma alta muito interessante, que ela teve lá no mês de setembro, saindo aqui de 4 dólares, batendo esse topo aqui de quase 9 dólares. E depois ela vem tendo uma queda descendente. E aqui em dezembro é quando justamente acontece o anúncio da parceria com a Ubisoft. A parceria foi anunciada no dia 7, e pode ver que no dia 7 ela tem esse pico, e obviamente quem estava aguardando aqui, realizou esse lucro, ela deu uma estabilizada. Claro, levando-se em consideração que as duas últimas semanas tivemos grandes quedas no mercado. Com um fornecimento total de 899 bilhões de tokens. Um detalhe importante a se considerar na Tezos é que os tokens não são deflacionários. Por exemplo, os tokens não diminuem e nem têm uma limitação, ou seja, são criados mais tokens. E aí talvez você pense, poxa Felipe, mas a criação de mais tokens nesse caso não é ruim? Porque quanto mais tokens forem criados, menor o preço vai ser? Não, e eu vou te explicar o porquê. O processo de inflação sobre o token da Tezos é um pouco diferente do que seria esse processo normal. A Tezos acabou de passar por uma atualização, que foi muito importante, que foi a atualização Hangzhou, a última atualização dessa tecnologia, que aconteceu aí no dia 4 de dezembro e depois que a Hangzhou ficou pronta, foi anunciada a parceria aí com a Ubisoft. Aqui tem outros detalhes sobre outras atualizações que a própria blockchain já passou. Inclusive, uma coisa muito interessante sobre essa tecnologia especificamente é que a Tezos não pode passar por um hard fork. Nada mais é do que uma bifurcação dentro da própria blockchain. Por exemplo, eu vou colocar aqui Bitcoin. E existe, por exemplo, o Bitcoin. Existe o Bitcoin Cash. Porque o Bitcoin sozinho já passou por mais de 100 hard forks. Eu acho que atualmente existem mais de 70 desses hard forks ativos. Outro blockchain que passou pela mesma coisa foi o Ethereum. Por exemplo, a gente tem o Ethereum, o Ethereum Classic, enfim, e diversas outras bifurcações que aconteceram dentro da rede Ethereum. Tá, e por que o processo inflacionário da Tezos é interessante? Vou te mostrar agora. Os tokens XTZ não são deflacionários como o Bitcoin. Em vez disso, a Tezos emprega um modelo de financiamento da inflação. Anteriormente, havíamos mencionado que os bakers podiam anexar faturas às suas propostas. Os bakers meio que são os atualizadores do sistema. Isso significa que os tokens recém-cunhados, ou seja, os novos tokens, não perdem seu valor, uma vez que são colocados em circulação. Em outras palavras, o modelo inflacionário tradicional, onde quanto mais tokens existem, menos eles são valiosos, não se aplica a Tezos. Para contornar isso, cada parte interessada, mesmo que possua uma única XTZ, ou seja, uma única criptomoeda, tem o direito de votar nas propostas, na participação universal. Isso quer dizer que novos XTZs, eles são apenas criados, novas criptomoedas da Tezos, são apenas criadas quando outras criptomoedas já estão lá travadas, fazendo stake e, claro, financiando toda a atualização da própria blockchain. É muito importante eu deixar claro para você que as atualizações, elas acontecem, e sim, quem vota, quem tem direito a votar. No processo de como vai acontecer as atualizações, sobre como vai performar a própria blockchain, são os detentores da criptomoeda, são as pessoas que investiram na Tezos. E como já diz as informações que eu acabei de te entregar, a pessoa que detém pelo menos um token, ela, por exemplo, tem o direito ao voto. Entretanto, uma coisa que você precisa entender é que essa blockchain, ela não é uma blockchain descentralizada. Isso porque ela está ligada diretamente à Fundação Tezos, que obviamente é uma empresa. Mesmo assim, eu, Felipe, e essa é a minha opinião, a minha avaliação, não acredito que isso afeta tanto o ecossistema e o potencial que essa blockchain tem, visto que muitas coisas hoje estão migrando suas tecnologias para se agregar a uma blockchain especificamente. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você realmente gostou, vem aí se você já deixou o seu like, se você já está inscrito aqui no canal. Caso já esteja, dá uma olhada se as notificações já estão ativas para que você fique por dentro de tudo em primeira mão do que a gente está trazendo aqui. Tamo junto, que papai do céu continue abençoando todas as suas decisões, todos os seus investimentos e até o próximo vídeo.